Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Inspector-Geral e o Sr. Sub-Inspector. E queria fazer uma nota prévia para felicitar o Sr. Presidente da sua Comissão pela iniciativa que ontem esta Comissão teve, nomeadamente no norte do país, onde esta sua Comissão teve a oportunidade de visitar alguns projetos que estão em curso. Foi uma jornada de um dia que nos permitiu ver no terreno aquilo que estamos hoje a falar aqui, ver concretamente a execução desses projetos. Curiosamente, ninguém nos falou que houvesse algum problema a este nível, portanto, ninguém falou na IGF, o que é só por si um bom sinal. O Sr. Inspector falou há um bocadinho que poderia ter algumas coisas a acrescentar sobre o novo modelo de gestão diferente. Gostaria de perceber melhor a que se refere, porque às vezes, quando falamos de fundos comunitários, há sempre a ideia de que o processo é sempre muito complexo e essa complexidade do processo, às vezes, leva a que na sua execução apareçam esses problemas que o Sr. Inspector falou, nomeadamente aquilo que são as ineligibilidades, que são coisas diferentes de corrupção. E nós temos muito a ideia de, quando há uma falha, só não falha que certamente quem não faz, e deve-se corrigir, naturalmente, de se fazer a notícia sempre de que há corrupção ali. O que nós verificámos ontem durante o dia nos projetos que visitámos, ninguém nos falou de nenhum tipo de falha, nem de nenhum tipo de corrupção. O que nós vimos foi belíssimos projetos a andar, desde projetos mais pequenos até projetos enormes como o metro do Porto, e com níveis de execução bastante elevados e com um grau de satisfação elevadíssimo. Eu tenho uma grande dúvida que gostaria de questionar. Falou aqui na execução e no número de relatórios executados nos últimos anos, e falou num valor de 2022 a 2027 de 70 milhões de euros de volume de fundos comunitários. Nós sabemos que nós precisamos, mesmo o país precisa, da execução destes fundos, deste valor. Os meios e a equipa constituída têm capacidade para executar, isso não têm, é natural, se há capacidade imediata de recompor as equipas para que Portugal não falhe neste seu compromisso a nível daquilo que é a sua equipa e a sua responsabilidade. Obrigado.